Beleza, eu vou... Eu não vou fazer missão agora, porque eu tenho que terminar essas aqui Ainda Depois, quando eu vim aqui pra atividades, tem que falar com o Percival E eu vou continuar Missões que tem que fazer, tem muita atividade aqui Acho que cada atividade dessa leva a uma missão E terminamos aqui, né Meus amigos, as missões da UC Da União das Colônias, a linha de quest Da União das Colônias E eu vou pegar O... Eu vou pegar minha casa, né Porque eu quero fazer isso agora pra ver como é que é E depois eu vou seguir pra esse Ryujin Industries De volta ao trabalho, que eu não sei o que que é Mas eu sei que lá é Neon Eu acho E... Mas antes eu vou fazer essa Uma luz na escuridão, que eu não sei o que é Mas vamos primeiro Vamos primeiro encontrar Aqui o imobiliário pra gente pegar meu apartamento aqui Eu tô curioso, hein Quero meu apartamento Toma, ó lá Gosta de andar assim Por cima das placas solar Ralei... não Ralei... não... Ralei... Ralei... Afelion Deve ser aqui Imobiliária E eu tô morrendo, né Meu pulmão tá... tá... destruído aqui Deixa eu tomar uma... Uma curinha aqui Tava com hipotermia Eu sou sempre pronta para fazer um negócio Bem, bem, bem Se não é a coluna da coluna É só levar um segundo Para você registrar Como o imobiliário Calma aí, calma aí Stopa por qualquer momento Deixa eu pelo menos Olha pra tua cara Que eu tô meio Tá meio embaçado aqui O olho, sabe Meu Deus, que mesa é essa? Deixa eu falar pro tu Essa penthouse É ainda pra gravar Quando você quiser Opa Opa Ok, você tá pronto Seu novo casa É localizado em Mercury Tower No distrito residencial Você vai adorar o lugar Ele tem um prédio maravilhoso E uma visão imobiliável Da cidade Agora que você é um proprietário Eu tenho certeza que eu vou ver Você em torno Beleza Consegui Material de construção Chave da torre Visite sua nova cobertura Em Nova Atlântida Vamos lá Torre Mercúrio Deve ser essa daqui Que é a principal, né? E eu tenho que descer Deixa eu ir pra estação da Nath ali Que lá eu pego Um metrozinho Pra algum canto Calma, Sarah Sarah gosta de correr De vez em quando Distrito residencial E essa torre aqui Eu pensava que era a torre zona lá Do Mast Mercury Tower Meio clichêzinho Esse nome aqui Mas é isso Mas é isso Vamos pro meu AP Ó Ó O hall de entrada é bonitinho Vinha cedo meu Novo AP Vamos lá Porta aberta Uh Top Viu a sala Caraca Aí sim Dá pra botar até uns Móveis aqui Como é que é isso aí? Dá pra construir Será? Não, não Não sei se dá Dá Decorar Que errado Ixi Aí sim Viu Eu ainda não entrei No Caraca Vou botar uma foto minha Nossa Foto do Sam Cole Aqui Engraçado A foto do Sam Cole Presente de compromisso Aqui Da Da Sarah Aqui Doideira Doideira Não sei se eu boto O que eu vou botar aqui O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho umas paradas Que eu ganhei Retrato de despedida Do Sam Engraçado Não tem nada Mano Eu tenho que decorar mesmo Do zero Que doido Eu não vou decorar Isso aqui não Não tem sentido Pra mim Mas vamos dar uma olhada aqui Banheirão Insano Não tem nenhuma cama Pra eu dormir Nossa Aí sim É do lado da torre Da UC Irado Meio escuro Aqui Escurinho Será? Dá bom valor Dá até pra O cara Quiser acabar Com tudo aqui E era a cobertura Será? Caraca Máquina de lavar Máquina Máquina de lavar Do ano 4 mil Top Mais um quarto Mais um banheiro Também tem essa varanda Aqui Nossa Interessante Mostrei A pessoa Quero subir na Quero subir na cobertura Caraca Altão Tem Tem um lago Aqui né Será que eu vou Eita Fila Quase caí de novo Nossa Não Vamos descer Não sei onde é que é a minha varanda Mais Ah é aqui Tem gente que tem medo né Eu também tenho Mas Vai dar certo Cozinha Fogalzinho indução Desfogar Piazinha Bem bonitinha a cozinha Tem uma mesinha aqui pra iniciar Caneca de café da UC Geladeira Oh my god Geladeira Parecendo um Arrumeiro O que é isso aqui A dispensa né E é isso Meu apartamento novo Eu decorei com uma coisinha Que a Sarah me deu Pô Será que eu não posso nem fazer aqui Uma cama pra poder Não sei como é que faz pra construir Fazer pelo menos uma cama aqui pra dormir Olha o morecão Eu vou deixar pra depois Isso daqui Mas eu vou fazer depois Meus amigos Uma Aqui gira hein Eu vou fazer depois Uma base né Quando a gente estiver nas bases Que vai ser bem depois Quando eu terminar as missões Eu vou fazer as bases E aí eu vou Vou mostrar pra vocês Eu vou resumir né Uma construção de base Pra gente ver como é que vai ser Vai ser bem legal Tem que fazer uma base bem top Aqui não dá pra fazer Então Vou deixar aqui Só pra botar aqui uma cama Mesmo só pra Pra eu descansar Uma vezinha no meu apartamento E a gente continua as missões Beleza Vou dar uma dormida agora Dormidinho aqui Faz mal não Seis horas só Não precisa mais que isso Pra você encarar Dez mil anos de batalhas Seis horas de dormida É bom demais Beleza Beleza Eita porra Nossa Foi uma cama de solteiro Eu e a Sarah E ela ficou com o Depois hein Ah porra Olha lá Foi bom Foi bom Parece que foi bom o negócio hein Caraca Foi um susto Eu sei que eu tinha matado A pobre ré E é isso meus amigos Vamos pra nossa próxima missão Antes de eu ir pra De volta ao trabalho Aqui nesse Indústrias Riojin Eu vou para Uma Luz na Escuridão Beleza Uma Luz na Escuridão Nadia Mufais Mufais É uma pesquisadora Da ANSC Ela está buscando informações Sobre o ataque Em Vectera E está disposta A pagar por elas Tá Isso E eu já falei Com um cara aqui Sem querer O Tommy Bitlow Aqui Ataque em Vectera Aquele primeiro ataque lá Vamos saber né Uma Luz na Escuridão Vamos nessa Beleza Falar com Nadia Já é aqui mesmo Uma Luz na Escuridão Ah já é aqui mesmo Pensei que era Pensei que tinha que sair do planeta Ih Ó o barquinho Eu acho que tem que sair sim Não sei Deixa eu ver Não Não precisa sair É aqui mesmo Beleza Obrigado Tu viu aí Que a mulher falou Traje da hora Tá doido Cara com o traje desse Você só não pode Eu só tenho um sentimento sobre você Eu acredito Quem que se trouxe Com as notícias Travece rápido Não está Tomando distâncias Em conta Há algo que eu preciso falar com você Tem que falar com Sarah Morgan O que eu tenho que falar com a Sarah Alguma coisa precisava ser feita Não criaturas perigosas Sim Exatamente Estou feliz Estou feliz Que você tratou A situação Com a urgência Que ela precisava Eu só desejo Que as colunias Unidas Piliam exterminar Terramorphs Com o microbe experimental Em vez de Escreveram essa solução Acelis Ihhh Aparentemente A sua decisão Foi baseada Na sua recomendação Ihhh Pfff Essa foi uma escolha risca Que você fez Ela ficou com raiva mesmo Desse negócio do Acelis Hein O microbe experimental Seria um risco ainda maior Eu pego Deixar com você Deixar a solução Acelis Vai levar anos Talvez até décadas O microbe Havia cortado Aquele tempo Drásticamente Eu acho que Como ela é minha esposa Eu vou falar Não, tem razão Eu devia ter Você tem que Sempre A sua mulher Sempre tem razão Tem razão Eu devia ter Recomendado o microbe Infelizmente Não tem uso Deixar no passado Você precisa Deixar com a decisão Que foi feita Infelizmente Deixar a planta Lazarus Em vez de Eliminar E o risco Algo que acelerou A vida do Teramorf Deixar a vida Deixar a vida Deixar a vida Deixar a vida Por que Deixar a chance Eu sinto que Te decepcionei Sarah Me perdoa Você não me deixou A Nadia Se você viu algo interessante Deixar a vida Deixar a vida Deixar a vida Se você for Para quem está se perguntando O que está rolando Isso aqui Era uma decisão Que aconteceu Nas missões passadas Da UC Em que eu recomendei Uma coisa Mas ela não gostou Só para ficar Mais claro Eu vou falar com essa pessoa Que está dormindo Acorda Nossa Prazer em te conhecer Qual o seu problema Com o David Barron Nós passamos Huitas de horas Digando em histórias Soltando as mentes Deixando as mentes Deixando as mentes Aí o David Performa um segmento de 2 minutos E ganha um award Quem teria um problema Com isso? Tá Prazer em te conhecer Também Desculpa Longo dia Longa noite Como é Deixar a vida Vamos dar uma olhada Você Você Não está De aqui Minha guess é Você trabalha Realmente trabalha Para uma vida Eu acredito Que você tem uma história Ou duas Eu tenho um sentimento De essas coisas Cara Eu acho que essa mulher Aqui Vou sugerir Essa missão É sobre Uma entrevista Que eu tinha que dar Para alguém É, você tem mesmo Na verdade Seu estagiário Me pediu Para dar uma entrevista Para você É isso Tommy Você fez algo Deu Então você Deve ser Capitão Da Frontier O rumo É Que houve Uma luta Em uma instalação de mineração Eu estou interessada Só em As sources primárias Então As coisas Que você Viu E fez Que são Notícias Que são Não 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 Então O que você Tem Para mim Relate Nossa Olha o tanto De coisa Que tem Que Relatar Meu Deus Tá Isso aqui São todas As Todas as Coisas que eu fiz Até agora É muito relato Irmão Tá Vamos lá Primeira coisa Eu tenho um relato Sobre a morte Do Ron Hope Caraca Isso aqui é Tipo Literalmente As coisas Que eu fiz No jogo Vamos passar O que eu fiz Até agora Para ela Se tiver Que passar Depois Eu volto E falo Com ela Vamos lá Ron Hope O cara Das indústrias Foi a missão Da Freestar Ele simulou Um roubo De uma nave Para poder Ganhar em cima E Entre aspas Na cabeça Dele ajudar As pessoas Mas eu Dei um tiro Na cabeça Dele Que Sordido Nós Temos Outras Sources Que Nós Estamos Interviewing Mas Eu gostaria Ter Exatamente Exatamente O que a primeira fez Foi imperdoável Eu Genuinamente Não sei Como As pessoas Como Podem Viver So All of That Terrible But Ron Hope The Ron Hope Was Involved Exatamente Ela está sabendo Só matei depois que ele tentou me subornar como fazer coisa pior Com certeza Vá saber os outros escândalos que a Hope Tech está envolvida Não Na verdade a Hope Tech é uma empresa de naves que tem muitas pessoas inocentes trabalhando Então era bom Então era bom que a empresa continuasse Apesar do que o Hope fez a Hope Tech é uma ótima empresa Sei que vai se reerguer disso Olha se eles não foram os covardes né Tem mais histórias hein Se você tem uma história de novo Se você tem uma história para mim Eu estou muito feliz por pagar a sua taxa Ahm Bem Eu presenciei o ataque do Terramolfo e Nova Atlântica Foi nossa última missão né Vamos falar sobre isso Mas eu não posso falar muita coisa aqui não Eu acho que as coisas que nós tivemos eram chaoticas O que era o seu papel nisso? Eu eliminei os Terramolfos pessoalmente Salvei o dia basicamente né Junto com a segurança da Osset conseguimos neutralizar aquelas máquinas de matar Parece que talvez você esteja sendo modesto A segurança não está exatamente treinada para esse escenário É preciso muito poder de fogo para derrotar um Terramolfo Isso faz o que você fez ainda mais, bem, incrível Parece que o New Atlantis O cheiro que você vê, lhe dê uma grande renda Algum comentário finalizando? Eu já tenho uma boa história aqui Todos precisam saber quem foi o responsável Vai Victice Não posso falar isso não Que isso não vai dar caos aí Deixa eu ver Ah, foi criada a divisão né Do DCT Divisão de controle de Terramolfos Foi criada para impedir que isso se repita Isso é uma mouthful Uma desculpa que vocês estiverem aqui Hey, constelação De todos nós que vivemos aqui Obrigado Doideira, hein Sim, é Informações sobre o assalto do Galbenk na cidade de Aquila Isso daqui foi a primeira coisa que aconteceu Você certamente vai se torna Estou surpresada que essa branca tenha nenhum cliente O número de vezes que foi levado Mas eu pensava que os rangers Finalmente conseguiam ter um controle Eu ouvi que havia um estando Isso é verdade? Foi a primeira vez que eu estive lá Bem-vindos àquilo Não ligo para o assalto Teve o mesmo impasse Eu diria que estou surpresada Mas isso é o meu total Lago de surpreso de surpreso O que aconteceu com os roubantes? A gangue de Shaw Negociei com a gangue E convenci eles a baixar o pedido Tipo assim, simples assim Você fez o que? Eu quero dizer, você está bem falado Mas um negociador? Eu vou fazer algumas pesquisas e me garantirá-los Estas coisas são muitas vezes... Muitas coisas são... Muitas coisas Não, ninguém se feriu Por sorte não houve baixas E nenhum ferido Até onde eu sei Bem, pessoas desesperadas Isso é muito bom de saber Histórias como essas Sempre afirmam o assalto público E o apetite Obrigado pela entrevista E pegue isso Você tem aquele olhar no seu olho O que é o esquema? Eu já entrevistei um próximo pirata Sobre a roubante Mas ela era tão relícada Que bom café aqui Petrov Então você estivesse lá quando ela se desceu? O que você estava lá? Ah tá Esse é o cara que eu roubei o artefato, né? Fui eu que roubei ele, eu vou falar Não é muito relevante, mas eu estava lá Vou falar que foi eu que roubei Oh, cara Qualquer coisa que você me diz como uma source Eu não vou revelar Mas, existem limites para a minha integridade jornalística Dizendo Bem, Petrov era um acumulador e gostava de colecionar tudo o que fosse estranho e comum Ele tinha mais crédito do que juízo Era muito arrogante Era um artefato incomum É, vou falar, vou falar, vou falar né É, vou falar para todo mundo que tem um multiverso É, vou falar para todo mundo que tem um multiverso Tinha umas criaturas má Tinha umas criaturas má, é 100% verdade Beleza Beleza E aqui está o seu pagamento Temos mais duas Você tem outra história para mim? Duas histórias A fruta escala te atacou uma instalação mineira em Argus e em Vectera Primeira coisa que acontece no game, né? Parece que algum braineado de fruta de fruta de fruta Não é o seu usual M.O. Diga-lhes sobre a Or Isso foi bastante lucrativo A Constelação contratou a escavação A fruta escala te queria os lucros Prefiro manter meu nome e papel em sigilo Eu administrava a escavação Chefe de supervisão Eu trabalhava na Argos Agora eu tô com a constelação Eu liderei a defesa com meu laser de mineração portátil Matei todos sem a ajuda de ninguém A equipe de mineração se uniu e combateu eles Com os lasers de mineração É, eu vou falar que foi com o Barrett e com o Vasco, né? Beleza Tem mais uma, um relato E aqui tem a Death Seas e a Frota Escarlate, né? A gente derrotou eles, os piratas da Frota Escarlate É, claro que você era Por que você não estaria? Eu sinto que você é um magnético de problemas ou algo Então, a CIS Def finalmente, e contra todas as odds Realmente triumfou contra a Frota Crimson É, mas os piratas da Frota Escarlate, antes de responder É, basicamente fui eu que fiz tudo, né? Eu estava trabalhando a paisana pra Death Seas Me filtrei e desmanterei a Frota por dentro Então, o que você faz para um Encore? Então, os Vigilantes foram lado a lado com tudo que a Fleta Crimson poderia lhe dar. E, de alguma forma, quase miraculosamente, eles capturaram a chave. A chave mesmo. Eu tenho confirmado isso com muitas fontes. Qualquer coisa para adicionar? Alguém realmente lhe dê uma cerveja. Porra, uma chave. Você tem que sentir bem sobre como tudo se tornou. A Comandante Conde está sendo levada um herói. E a popularidade da CisDef está em um alto. As suas pensões? Vou contar isso daqui, hein, que foi eu mesmo. Eu vou ter certeza que a história enfatiza isso. As pessoas precisam saber isso. E é tudo que eu preciso. Você realmente tem uma vida extraordinária. E, como uma, bem... Possivelmente uma nota embaraçante pessoal. Obrigado por você. Quando você first walked into my office, eu não tinha ideia de que você estaria no centro de tanto. É, aposto que você não acreditaria em tudo que eu já fiz e vi. Eu poderia te surpreender, mas eu entendo. Eu falei com o editor e ele autorizou um bônus especial para alguém que trabalha conosco por tanto tempo. E, talvez um dia, anos de agora, você pode me enviar nas histórias que você não queria transmitir. Cuidado, Constelação. Beleza. É isso, né? Essa missão foi bem mais fácil do que eu imaginei. A luz na escuridão. Acabou a nossa missão já. Foi rapidão, né? Aproveitando a deixa aqui desse... Dessa historinha que a gente meio que recontou aqui para a moça. E eu acho que talvez até a gente conte mais depois. Eu vou dar um pulo aqui porque eu tenho um sentimento de que eu não achei todas as provas evidenciais aqui ônus da prova. Isso daqui é o quê? Dentro da chave dos piratas, né? Tinha umas... Umas gravações que eu tinha que encontrar. Eu acho que eu não encontrei todas. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui. Eu vou para lá procurar. E vou entregar para a moça a gravação. Ou se eu encontrar, eu já boto para vocês verem. E a gente finaliza essa parte para depois passar para o próximo vídeo que vai ser de volta ao trabalho nas empresas Ryujin. É mais uma linha de missões que eu não sei nem o que é. Mas... Vamos primeiro aqui para o ônus da prova. Se eu conseguir encontrar alguma coisa, eu mostro para vocês. Se não, eu aviso. Vamos lá. Tchau. Tchau.